Um dos mais renomados intelectuais brasileiros do século XX era um advogado, geógrafo, escritor, jornalista e professor negro. Além de um grande pensador, Milton Santos foi um dos grandes responsáveis pela renovação da geografia aqui no país. O que é que o Brasil deseja fazer com seus negros? Quer que eles continuem assim ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Essa que é a questão. Milton Santos foi um dos maiores intelectuais do século XX. O Milton era um intelectual muito singular, mas nas relações com as pessoas, e eu acho que isso era um grande diferencial dele também, era uma pessoa bastante generosa. O professor Milton é baiano, né? Ele é baiano e ele foi fazer direito, eu acho que ele é do interior da Bahia, ele foi fazer direito na Federal da Bahia, e aí toda a especialização dele foi com geografia. Ele percorreu o país, né? Ele sofreu aí com a ditadura militar também, teve que se refugiar do país. Em 94, ele ganha o prêmio lá, o Walter Inludge lá, que é o Nobel da Geografia. O Milton escreveu mais de 40 livros. Ele tem artigos publicados em revistas americanas, inglesas, brasileiras, entendeu? Nós estamos falando de um universo enorme, vasto, que não é da leitura das pessoas. O Milton Santos, ele estava buscando o quê? Que a geografia se consolidasse como uma ciência. Não como uma ciência tradicional, mas como uma ciência moderna. E buscando um objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Então isso ele tinha que demonstrar, não só pela geografia, mas por outras áreas. E o processo que o Milton introduz no Brasil, a partir da renovação da geografia, a partir da geografia crítica, é exatamente de colocar o homem no centro dessa discussão. E isso, obviamente, traz à tona o homem e as suas particularidades, o homem e as suas variáveis. O homem, acho que é a expressão equivocada, né? O humano e as suas variáveis, né? E os seus estados, o estado de emprego, de desemprego, o estado de cultura. O Milton renova a maneira como a geografia deve estudar e ensinar. Ele é intelectual negro, né? Então isso é um destaque. Ele tinha um apreço para uma intelectualidade, ele identificava semelhante à intelectualidade que ele mesmo portava, uma intelectualidade mais pública. Uma intelectualidade em que você não negocia ideias, assim, não negocia ideias no sentido de que as ideias, elas se sobrepõem aos interesses. Quando os intelectuais decidem ser establishment, eles abandonam a sua capacidade crítica, sua vontade crítica e traem, traem a sua missão. O intelectual existe para criar um desconforto. É o seu papel. E ele tem que ser forte, bastante, sozinho, para continuar exercendo esse papel. Algumas pessoas acham que o Milton era avesso ao movimento negro, que o Milton Santos criticava a militância. E, no entanto, o que o Milton criticava é qualquer tipo de militância, porque para ele a intelectualidade é livre. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade brasileira, tratado como inferior. E, mais do que isso, não há notícia clara de que a sociedade brasileira deseja mudar essa situação. Eu acho que o legado do Milton é imensurável, seja do ponto de vista da sua produção, seja do ponto de vista da sua própria existência. Um intelectual que, lá no século XX, já descrevia como seria o século XXI. E boa parte dessa descrição é correta. O Milton, a gente viu ali na reportagem, responsável por escrever mais de 40 livros, o homem responsável por transformar a geografia num estudo que colocasse o humano no centro de observação dessa ciência, né? Aliar a geografia com a ciência. E, no entanto, eu me vejo de novo de frente com aquela fala que você fez no bloco passado. Ao sujeito negro não é permitido que ele esteja associado ao pensamento, ao pensamento crítico. Nós estamos de novo diante de uma situação como essa, né, Yolanda? Exatamente. Isso acaba se repetindo novamente. Por isso que é tão importante a gente buscar resgatar e valorizar essas personalidades. Então, fazer centros, eventos, divulgar filmes também, como o Luiz Gama, porque é muito importante a gente resgatar para que essas histórias não se percam e para que mais pessoas possam ser, se sintam representadas. Então, eu lembro que na época da escola, na aula de geografia, o professor falou sobre o Milton. E eu fiquei assim encantada, que eu falei, gente, eu não imaginava, porque era sempre a condição do negro como escravizado, era sempre retratado dessa maneira. Quando me apresentaram essa figura, eu fiquei maravilhada. Eu falei, olha só. Então, é muito importante a gente sempre reforçar e trazer à tona esses nomes. Então, eu falei, gente, eu falei, gente, eu falei, gente, eu falei, gente, eu falei, eu falei, gente, 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 eu Obrigado.